Então, vamos lá. Bom, Gi, eu sou suspeita porque eu amo citologia, né? É o exame que eu mais requisito. Eu diria assim, se não 100%, 99,9% dos pacientes que me procuram com nódulo sai com a requisição ou pelo menos com a citologia já realizada na consulta, tá? Então, eu queria que você falasse o que é citologia ou função biópsia aspirativa, como é feito, se é um exame simples, o que você tem para falar para a gente? A citologia tem vários nomes, né? A gente pode chamar de citologia, de PBA, que é a função biópsia aspirativa, de CAF, que é a citologia aspirativa por agulha fina, mas todas elas vão fazer o mesmo processo que a gente avaliar a parte de célula na lâmina. É um exame simples para coletar, apesar de muita gente dar umas derrapadas aí a hora que faz. São detalhes, mas acabam muitas vezes atrapalhando. Em termos de material, a gente não tem desculpa nenhuma, porque é a lâmina de vidro, seringa e agulha. Então, todo mundo tem isso na rotina, seja na parte clínica, seja fazer um atendimento a domicílio, todo mundo tem esse material, então não é nada complicado. É mais você ter ideia de como fazer e, principalmente, o preparo das lâminas. A gente vê que o que mais dá problema é a hora que vai fazer o preparo de lâminas. Então, o que a gente orienta? Primeira coisa, todo nódulo que você viu, você vai funcionar. Todo nódulo é funcionável. Então, qualquer coisa, do pequeno até o maior, sempre dá para fazer a citologia. Então, a gente pede. Fez a citologia, ela pode ser por aspiração, pode ser sem aspiração. Agora, conforme a gente for conversando, a gente vai orientando aí de acordo com cada nódulo que a gente for falar, dá para a gente citar um pouquinho disso. Mas, no geral, entrou com a agulha, viu que ele é muito rígido, que parece que está segurando a agulha lá dentro, conecta a seringa junto e faz a aspiração. Tirou do nódulo, vai para o preparo de lâminas. Preparo de lâminas sempre com o squash, sempre deixar o material secar assim que termina. Porque, geralmente, o pessoal vai certinho, a hora que faz a lâminas, coloca outra lâminas em cima, o material ainda está úmido, aí você estragou tudo. Então, a gente falando, às vezes não fica tão fácil de imaginar para quem nunca tenha feito, mas lá no canal da Cintolabobeta a gente tem um videozinho explicando essa coisa da coleta, que está bem tranquilo. A gente faz com fruta, tudo. Então, dá para... Inclusive, para quem nunca fez, quiser treinar com fruta, é legal também. Mas, treinem, assim, façam. Porque é um exame que traz muita informação, um exame de triagem excelente e para a gente só buscar mais informações daquele nódulo. Então, um nódulo que, às vezes, pode não parecer um nada, principalmente lipoma, né? É muito comum o pessoal falar, parece lipoma, não vou nem funcionar. Se funciona, pode ser masto. Então, é a pegadinha do lipoma que parece que é lipoma, mas, na verdade, é mastocitoma. Então, inclusive, com muito tempo, já faz anos que esse tumor está ali e tudo mais. Então, eu sempre falo, pensou que a lipoma funciona para fazer o diferencial com o masto? Ah, veio o lipoma mesmo, excelente, beleza, estava certo, toca a vida. Mas, às vezes, nessa você pega um masto que você consegue fazer um diagnóstico mais rápido aí. Então, eu sempre falo, viu? O nódulo funciona, você tem material para isso. Se você não tem a técnica, é fácil de aprender. Olha lá no canal do YouTube, tira dúvida, leva um paciente que você vai funcionar para o laboratório para fazer junto com o patologista que você está acostumado a trabalhar. Mas, assim, não tem desculpa para não fazer. Tem que fazer. Ô, Gi, eu acho importante falar assim, não se sente seguro para fazer a cito, encaminha para um local que faça. Porque uma cito, às vezes, que não foi feita da maneira correta, vem lá um laudo. Ah, a citologia é inconclusiva, a amostra não diagnóstica. E aí você já sai pensando, ah, não é nada, ou então é só uma inflamação. E, na verdade, foi erro de coleta. Então, eu acho assim, vale a pena assistir o vídeo lá do canal da Gi. Eu assisti, achei super bacana. Treinar, né? Mas, olha, não estou segura, não acho legal. Então, o pessoal encaminha, encaminha para um patologista clínico que ele vai ser a pessoa aí com treinamento para realizar a citologia, esses pormenores que a Gi comentou, tá? E, assim, gente, eu falo, por favor, não tratem o nódulo com visão de raio-x, tá? Então, assim, ah, eu acho que é lipoma. Ah, é um lipoma. Olha, a gente não sabe se é um lipoma, tá? Ah, é uma verruga. Ah, é um cisto. A gente não tem visão de raio-x. Não é nada, né? Tem muito, ah, não é nada. Não, veterinário, olha, eu for que não é nada. Não é nada. Se não fosse nada, não existia. Então, você estaria porque é alguma coisa. Vamos dar mal pra esse negócio. É melhor a gente ser chato. Ah, nossa, Dani, fica furando. Toda vez que vem ela acha uma coisa pra furar. Eu tenho muito proprietário que fala isso. Ai, Dani, poxa, toda vez que você quer furar ele, tadinho. Mas é melhor você falar, nossa, olha aqui, tem uma citologia prévia falando que é lipoma. Agora a gente vai acompanhar. Se tiver crescimento, ou eu repito a cito, ou eu já envio pra cirurgia. Porque é melhor a gente ter certeza do que a gente ficar no, ah, não, não é nada. Eu nem sei quantos mastos eu já atendi que não eram nada. Ai, doutora, mas como que é masto? Ela tem esse nódulo há cinco anos. Mastos de baixo grau, pessoal, às vezes mimetizam ali, sabe aquela gordurinha, né? Tem gente que fala, ah, mas ela tem esse calo, que parece um calo, assim, aquele gordinho. E é um masto de baixo grau, que tava ali quietinho. E de repente ele começa a crescer. Então, não é que ele virou um masto. Ele sempre foi um masto. Se ele tivesse sido retirado enquanto ele estava ali, não inflamado, o prognóstico do paciente teria sido melhor. Então, sempre funcione. Sempre funcione. Sempre. Eu aprendi isso faz muito tempo. Eu não mexo pra depois. Ah, não, daqui a uns meses você volta. Você fica. Acompanha, vê se cresce. Vê se cresce. Se crescer, a gente faz alguma coisa. Ô, pessoal, aí já perdeu o tempo ótimo de fazer alguma coisa, né? Lembra que, pra câncer, o diagnóstico precoce é o melhor fator prognóstico. Então, essa frase, se crescer, a gente faz alguma coisa, é complicado, né, Gi? É, não. Se crescer, fodeu. Não é pra ele crescer. É pra gente evitar que ele cresça. Exatamente. Oi, Gi, e que órgãos que a gente pode funcionar pela citologia no dia a dia? Ó, pele ao carro-chefe, citologia de pele, a gente praticamente não tem contraindicação, assim, de nada. Mesmo o masto, que muitas vezes o pessoal fala, ah, é bom não mexer se for masto, porque você pode estimular a hora que faz a cito. A cito, quando a gente colhe, não vai ter risco nenhum disso espalhar, nada disso. A gente vai colher a agulha estéreo, descartável, ela usou pra aquele nódulo, você tem outro nódulo, você vai colher com outra agulha. Então, tipo, não tem risco nenhum disso comprometer e piorar o quadro do paciente de alguma forma. Você até me complementa aí, Dana, se tiver algum risco. Mas até onde eu sei, a citologia em si não vai causar nada nesse sentido. É, não. O masto, gente, o máximo que pode acontecer, aquele masto de alto grau, é o estímulo da agulha degranular ele um pouco, liberar um pouco de estamina. E, às vezes, o nódulo aumenta, o paciente pode ficar com prurivo, pode acontecer hêmese, né, vômito. Mas aí, geralmente, o doutor liga, né, Dani, eu levei pra fazer a citologia, tá maior, tá coçando, vomitou. Aí a gente, geralmente, prescreve, né, um antihistamínico, fenedã, um protetor gástrico, etc. A gente tem descrito na literatura, né, pacientes que degranularam, fizeram uma degranulação maciça pós-cito. Eu, particularmente, nunca tive essa infelicidade, né, mesmo porque quando aquele paciente já tá com aquele mastocitoma enorme, às vezes, a gente só de pautar já pode degranular, né, pessoal? Então, às vezes, aquele mastocitoma enorme, tá hemorrágico, talvez, é um paciente de emergência, que eu tenho que ir direto pra cirurgia, tá? Mas eu sempre falo de degranulação, porque eu nunca, nunca presenciei uma degranulação pós-cito, né, já tive episódios de vómito, de crescimento de tumor, de inflamação. Mas eu acho que fica aqui a ideia, né, eu acho que tá descrito na literatura, eu, particularmente, nunca, nunca tive isso, nunca. E aí, não pode usar isso como uma desculpa pra não funcionar, sabe? Porque a maioria, ainda mais esses que são de baixo grau, que é esse que tá lá há muito tempo, tal, tal, dá pra gente fazer tranquilo. Então, pele, geralmente, a gente não tem contraindicação nenhuma. Mesmo nódulos de pele muito hemorrágicos, dá pra gente fazer a cito, estancar isso depois. Depois, nunca tive complicação com relação a isso também, disso voltar a sangrar depois, qualquer coisa do tipo. Órgãos internos, que aí são, às vezes, um pouco mais complicados, porque a gente precisa que seja guiado por ultrassom, né, alguma coisa assim. Vale a pena a gente realmente ter alguém no ultrassom que tenha experiência com fazer, guiar pra fazer a citologia, porque tem que ser alguém com experiência. Órgãos muito hemorrágicos, baço, fígado, é legal sempre dar uma checada em contagem de plaqueta, se possível, até perfil de coagulação, pra ver se não vai ter nenhum risco hemorrágico, porque esses realmente podem ter. Mas aí, se você se cercar desses parâmetros antes, e aí fazer com o ultrassomografico que tem experiência, e, às vezes, até acompanhar isso depois que você coletou, ver se não teve nenhum sangramento, nada assim, também é possível fazer com bastante segurança. Então, só saber desses riscos exatamente pra se cercar e não ser pego de surpresa. E um que eu não recomendo, que é quando é a questão da bexiga. Às vezes, massa em bexiga, nódulo em bexiga. Fazer a citoguiada, a gente pode ter, na hora que tá voltando com a agulha, trazer célula neoplasma, então não é que vai fazer metástase e nada assim, mas você pode fazer implantação, né, Dani? Você me corrija se não for, mas até a implantação de células neoplásicas ali na parede abdominal e isso ser um problema. Então, sempre que for algo em bexiga, aí é legal a gente fazer a avaliação pela urina, fazer lavado vesical. Hoje já tem o BRAF também, que é um exame mais apurado e a gente consegue fazer com a urinálise quando tiver suspeita de carcinoma de bexiga, de próstata. Então, acho que a gente tem outras opções que não precisa correr esse risco da citoguiada. Mas pra bexiga, eu acho que é o maior porém, assim. Os outros órgãos mesmo que sejam mais hemorrágicos, pulmão, dá pra fazer também, no órgão pulmonar, guiado, dá pra fazer, base de coração. Então, eu acho que a maioria, assim, dos órgãos a gente consegue fazer coleta tranquilo, sim. Boca, às vezes dente de boca, pode ser que se o animal quer um pouco mais agitado, você tem que fazer uma sedação, alguma coisa assim, mas é possível fazer. Então, melanoma, que às vezes tá bem em pálato, dá pra fazer. Cavidade nasal, você tem a opção de suave. Então, se você não tiver nenhum aumento externo, você pode fazer o suave nasal também. Então, tem muita coisa que dá pra trabalhar legal aí. A gente consegue abordar, acho que praticamente todos os órgãos. É isso mesmo, Di. Vale muito a pena isso que você falou de bexiga, né? Porque eu sempre falo pro pessoal não coletar nem urina, né? Pessoal que gosta de colher urina por cistocentese, quando tem óvulo... Ah, mas eu acho que é pólito. Não coletar via cistocentese, com qualquer estrutura que você tenha dentro da bexiga. Porque sim, o carcinoma urotelial, ele faz implantação por semeadura. Então, você pode, tá? Na hora de sair com essa agulha, a gente pode aí passar células neoplásicas em todo o trajeto, tá? O do Akira tá falando aí, uma boa opção é a cistoscopia, com certeza. Eu ainda não tive a oportunidade, Du, mas assim que eu pegar um tumor de bexiga, eu vou sugerir. Porque eu acho uma opção muito bacana, tá? Em relação aos órgãos parentematosos, né, Di? Eu acho que é uma questão, como você falou, do ultrassonografista. É, realmente indicar pra gente, olha, entra com uma agulha de tal tamanho, eu acho que vai ficar legal, eu acho que não vai. Porque, por exemplo, você tem um nódulo no lobo hepático lá no quadrado, que não tem acesso. Não adianta você tentar, você vai, né, você só vai jogar com a vacinação. Então, eu acho que é uma comunicação... Tem acesso, se você consegue, se tem vascularização, os aparelhos de ultrasson vem essa parte de vascularização super fácil, assim. Então, eu te falo, ó, tá muito vascularizado, não tá. Às vezes, até quando é nódulo de conteúdo líquido, né, que o ultrasson consegue também ver e falar, ó, tá espesso, vamos usar uma agulha de calismo maior. Então, esse trabalho em conjunto com o ultrassonografista é bem legal. Pra cistologia que tem que ser guiada, é bem legal. Dá pra fazer muita coisa bacana. É, não, eu acho que é uma questão da gente perder um pouco o receio também de indicar, né. Então, eu indico. Quando eu sei que o verso ultrassonografista é funcionável, o paciente não tem, né, um histórico clínico legal pra ir direto pra uma cirurgia, ou eu preciso ir pra uma cirurgia, pra uma laparotomia, já sabendo mais ou menos o tipo sintológico, eu tenho indicado com bastante frequência a cifreada. E já aconteceu muitas vezes de eu indicar, chegar na hora, ele jogou o dôter ali e falou, ó, não vai porque tá muito vascularizado, isso vai acabar se convertendo numa lápara. Eu falo, não, então, melhor cair direto pra lápara, né. E hoje, particularmente, eu amo citologia, como eu já disse, acho que é a sexta vez que eu falo isso, gente. É sério, acho que eu vou tatuar, Gi. Vamos tatuar? Vamos, eu pego. A gente tatua. Eu uso, eu uso citologia pra tudo e mais um pouco, né. Então, eu uso citologia principalmente pra diagnóstico prévio, pra planejamento cirúrgico. Pra nódulo cutâneo, eu não indico uma cirurgia se eu não tiver uma cito prévia, né. Por quê? Eu já vou pra cirurgia sabendo quanto de margem eu preciso, né. Uma coisa é você ter, por exemplo, um cisto ou um carcinoma que tá ulcerado, ou uma hiperplasia que tá ulcerada. Outra coisa é você ter um masto, um melanoma cutâneo, que você sabe que as margens são divisor de água na sobrevida desse paciente. Então, pra diagnóstico prévio, eu uso em todos os pacientes de nódulo cutâneo, né. Órgãos parenquimatosos, quando é possível eu faço a citologia, sim, tá. Então, sempre que é possível que o ultrassonografista me dá um feedback, eu faço, sim. Eu uso citologia pra estadiamento, né. Então, o paciente tem um melanoma em cavidade oral, vai ser submetido a eletroquímio, faz a citologia do linfonodo. É lógico que o ideal seria retirar esse linfonodo, né, num procedimento cirúrgico. Mas, às vezes, o doutor não tá com condição, etc. Faz o acompanhamento da citologia. Citologia de linfonodo satélite, né. Então, o paciente tem um órgão em região dorsal, é lógico, o ideal é sempre você tentar retirar cirurgicamente junto com a neurolectomia. Mas, enfim, não vai ser possível. Faça a citologia, repita a citologia. É uma forma de fazer um estadiamento desse paciente, tá. E eu gosto muito também da citologia, eu coloquei como protocolo pra controle de recidiva de linfoma, por exemplo. Então, aquele paciente que fez o protocolo, teve alta da químio, ao invés de só hoje palpar nos retornos mensais deles, eu tô pedindo citologia de linfonodo. Porque, às vezes, a gente já tem uma população monomórfica lá no linfonodo e, macroscopicamente, eles vão mal. Outra coisa que, também, o pessoal muitas vezes deixa passar, é não avaliar essa parte de linfonodo. Então, por exemplo, você tem um nódulo na boca, pede a função do nódulo na boca ou só faz o nódulo na boca e não aproveita pra fazer de linfonodo mandibular que pode estar ali com metástase. Nódulo próximo a linfonodo poplítio, então, às vezes, em dígito, região de joelho ou dígito em membro anterior. Sempre dá uma checada nos linfonodos que são regionais ali, porque, às vezes, eles já estão até com um aumento discreto, você consegue fazer a função e, às vezes, você não tem um diagnóstico só do tumor, você já tem da metástase junto, assim. Então, a questão do linfonodo, eu acho que a gente sempre tem que ficar de olho, sim. Não, eu gosto muito de me fazer função de linfonodo. Às vezes, eu já peço logo na cito prévia, né? Então, tem aquele nódulo ali no joelho. Já peço ali do poplítio ou do inguinal, digital, que é muito comum fazer metástase pro poplítio. Eu sempre associo a função ali do nódulo primário pro linfonodo. Eu acho que é muito importante pra gente fazer esse estadiamento, né? E também, como eu falei, agora a Gi vai começar a receber aí meus pacientes. Ela vai ver que eu peço, vou começar a pedir com mais afinco aí a citologia dos meus linfomas que estão de alta quimioterápica. Ô Dani, só aproveitando o assunto de linfonodo e só dando uma dica da questão de coleta, que é muito comum o pessoal também se bagunçar um pouco. Linfonodo, ele é um órgão muito sensível, principalmente se ele tá aumentado. Então, quando a gente tem já um aumento dele, é legal fazer a cito sem a aspiração. Então, você entra só com a agulha no linfonodo. Se você ficar olhando o canhãozinho da agulha lá, o buraquinho, conforme você faz o movimento de leque, você vê o material subindo. E aí, você mesmo já consegue ver que veio o material, tira e já faz os squashes. E squash de linfonodo, geralmente, é bem denso. Então, não precisa jogar todo o conteúdo numa lâmina só, você consegue fracionar isso em mais de uma lâmina, que ele fica um pouco mais fino, é mais fácil pra gente fazer a leitura. Então, é evitar a aspiração, porque o linfócito, ele se quebra muito fácil, principalmente quando for suspeita de linfoma. Então, não precisa ficar aspirando, não, é bem tranquilo pra colher. Isso mesmo, Gia. Masto também, né, que é bem delicado, costuma fazer bastante, né? Mas o linfonodo, eu acho que é muito importante. Eu ainda pego muita gente fazendo ali por aspiração e os linfócitos perdem toda a sua arquitetura, né? Falando em arquitetura, eu sempre gosto de falar isso pro doutor, né? Que a citologia, apesar de ser um exame muito bom, né? Porque é um exame que não precisa, muitas vezes, de uma anestesia, é só uma contenção física, é um exame barato, é um exame que tem uma rapidez, né? No diagnóstico. Só que ele não dá arquitetura tessidual, né, Gi? Então, assim, a gente consegue ver as populações celulares, né? Mas a relação ali de tecido, arquitetura mesmo, isso a gente só consegue com isso, né? Mas é importante, pelo menos, para a triagem. E já pegando o gancho, eu queria que você falasse o que a gente encontra na citologia, né? Quais são os tipos celulares aí que, mesmo que você não feche no diagnóstico, que você vai sugerir ali no laudo estopatológico? A cito, eu sempre falo que ela... A cito, desculpa. A cito, ela não veio para... A gente não usa a cito para substituir o isto, né? A gente, a maioria das vezes, vai fazer as duas coisas. Primeiro a cito e depois o isto. Então, é passo a passo. O primeiro passo que você vai fazer é coletar a cito, ter uma noção do que é. Ah, é neoplásico, não é inflamatório. Ou tem suspeita de neoplasia, mas tem inflamação associada, porque o tecido é inflamado, ele pode mimetizar alguma coisa neoplásica. Aí a gente tem que reduzir a inflamação primeiro, para depois funcionar de novo. Então, isso tudo é um caminho, assim. Até a gente chegar e falar, não, agora é a hora do isto patológico. Então, a gente não atropela coisas. Eu acho que a cito, ela evita que a gente faça esse atropelo. Então, às vezes, tirar uma cadeia mamária, sendo que era um cisto de pele, ou era um mastocitoma. Tirar a cadeia mamária, e isso não era nem um tumor de mama, era alguma coisa realmente de pele, ou era um tumor muito tranquilo, benigno, que talvez você não precisaria fazer aquela masteque inteira. Então, ele já te dá essa dica. Se você está mexendo com nódulos múltiplos, às vezes você não vai conseguir fazer a retirada de tudo. Então, funciona, vê que cara que é. Às vezes é uma coisa que responde bem à quimioterapia. TVT é uma neoplasia que faz nódulos múltiplos, e costuma ter boa resposta com o meu terapio. Então, às vezes você está quebrando a cabeça ali para fazer a cirurgia, e a cito já te, ó, isso aqui é tal coisa. Então, já vai te guiando nesse sentido. Coisas, causas infecciosas. Às vezes funciona linfonodo porque acha que é linfoma, e é criptococo, sabe? Coisas assim. Então, eu acho que a cito, ela tem essa grande vantagem de ser rápida, de ser em dolor, de ser uma coleta tranquila, e já te dá metade do caminho, assim. Já te guia para onde você vai. Já fala no leque de possibilidades. Ah, pode ser inflamatório, pode ser infeccioso, pode realmente ser neoplásico. E daí seguir um caminho se você vai precisar disso, se é naquele momento, se é depois. Então, isso que eu acho legal da cita. Ela te norteia muito mais, assim, do que você simplesmente, ah, tem um nódulo, vou retirar, sabe? Eu acho que você vai sabendo onde você está mexendo, assim. Então, isso eu acho muito legal. Com relação ao que a gente vê, a gente consegue ver o que a gente conseguir colher, assim. Então, quanto melhor for a nossa coleta, mais informação a gente vai ter na nossa cita. Tanto que eu sou petulante até a ponto de dizer que dependendo do nódulo, se você colheu ele exatamente bem, você consegue descartar uma série de possibilidades. Em que sentido isso? Se eu tenho um nódulo firme, que eu fui lá, tinha aderência com a agulha, então eu ficava dando aquela segurada na agulha, resistência com a agulha. Eu fiz com aspiração, coletei legal, eu fui num ponto que eu sei que era o ideal, fiz tudo certinho, não veio muito material, a chance de ser uma neoplasia mesenquimal é muito maior do que todas as outras. Porque neoplasia de célula redonda, neoplasia epitelial, geralmente elas têm uma baixa adesão, célula-célula, célula-matriz. Então, quando a gente faz a cita, costuma vir celularidade mais fácil. E a mesenquimal é a mais enroscada, porque fica aderida em matriz, é mais difícil de colher. Então, a hora que você olha e fala, não, eu fiz essa coleta legal e não veio, às vezes não veio, porque o tipo de tumor realmente não ia liberar, e eu não ia fechar aquilo na cita. Então, é onde eu fico, o pé da vida que o povo fala assim, ah, mas não deu nada, a cita não serviu e não sei o que lá. A cita sempre serve, ela sempre vai te dar uma informação importante, você tem que saber interpretar isso. Então, é nesse sentido, assim, então, dependendo do que a gente vê, se é inflamatório, se é um tecido que a gente espera uma inflamação ou não, então, às vezes, linfonodo que está hiperplásico, a gente já sabe que a gente vai ver um conteúdo mais misto, e aí a gente já consegue guiar isso, ó, tem mais padrão hiperplásico do que neoplásico, ah, já está puxando mais para uma homogeneidade de célula. Então, assim, a gente consegue ter muita informação do que a gente está vendo, e casando isso com a macroscopia e histórico do paciente, nossa, a gente ganha muito tempo no diagnóstico, até para o isto, assim, para já saber mais ou menos o que a gente espera nesse resultado do isto patológico. Não, é beleza, Gi, é isso mesmo. Eu acho que a cita, né, ela não tem o peso do diagnóstico como um isto patológico, né, eu acho que sempre vem ali aquelas palavrinhas, né, sugestivo, característico, e sempre a gente tem aquele adendo ali, né, indica-se acompanhamento ou isto patológico, porque hoje o isto patológico ainda é o padrão ouro, né, para diagnóstico de muitas neoplasias. Mas, a cita, por exemplo, a gente vê aquelas neoplasias que são esfoliativas, TVT, o masto, vai fechar o diagnóstico na cita. O isto vai ser importante, por exemplo, para o masto, para a gente graduar, mas o diagnóstico foi fechado? Foi fechado, não é padrão ouro, mas neoplasia esfoliativa, dá para a gente realmente fechar. É a mesma coisa das refusões, né, Gi? Aqueles gatinhos que fazem refusão pleural, né, aquela citologia característica, aí você até geralmente coloca aquele termo, né, citologia característica de linfoma mediastinal, ou linfoma de grandes células, geralmente você vai do tipo celular, né, então ela não tem o peso do isto, mas com certeza, dependendo da neoplasia, principalmente se for esfoliativa, a gente já consegue aí nortear o tratamento, ou mesmo submeter o paciente e faz o isto, enquanto está esperando para chegar o isto, já começa o químio, dependendo do que for, olha o tempo que a gente ganha. O isto, às vezes, é 10, 15 dias. E para um linfoma, por exemplo, poxa, 10, 15 dias são duas semanas de tratamento. Então... Eu acho que a cirta, a gente não pode ser radical. Eu acho que quando a gente fala, ah, ela não ajuda, a gente está errando, e quando a gente fala, ah, ela vai ser o que eu vou utilizar para diagnóstico, a gente está errando. Então é muito... A gente tem que ter muito bom senso, tanto na interpretação desse laudo, e aí entra aquela coisa, você tem que ter contato com quem faz esse laudo. Se você é clínico, se você é oncologista, está recebendo isso, você tem que ter a liberdade de discutir, de conversar, de perguntar, de questionar, de tipo, pô, não estava esperando esse resultado, vamos refazer, vamos olhar de novo, vamos colher outro material. A gente tem que ter essa abertura e esse contato, porque isso enriquece demais. E aí, se a gente olha e toma a cito como uma coisa verdadeira, aí a gente começa a se complicar. Então, por exemplo, quer ver um rolê que dá muito xabu, Dani? Ocho sarcoma. Você pega... Para fazer cito de ocho sarcoma, o pessoal quer fazer para meio que se livrar da coleta do fragmento ósseo, que é um porre realmente para fazer. Então, a galera, ah, vamos de cito. Vamos fazer a cito, que é mais fácil, dá para colher, blá, 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 blá. E aí, o tratamento do ocho sarcoma é puta radical, é amputação. Então, você não pode fazer um tratamento radical desse baseado numa citologia. Sim. A cita vai te guiar e vai falar, ó, é sarcoma, pode até estar cheio de ocho clássico, falar, ó, tem sugestão realmente para ocho sarcoma. Mas você precisa estar embasado com o isto patológico para fazer um tratamento assim. O próprio linfoma, né, Dani? Tem muita gente que acaba tratando só com a cito. Faz a cito, ela informa e meio que, ah, vamos lá, sabe? E vai tocando assim. Hoje, eu acho que é uma coisa é uma coisa que muito assim, não deveria. Deveria ter uma parceria entre o clínico, o oncologista e o patologista. Porque parece batata quente, sabe? Hoje, aí ele informa, agora você se vira. E não é batata quente, gente. É o paciente, é a vida de um paciente que está em vão. Então, eu acho assim, tem que discutir. É igual a questão do ocho sacoma, eu não puto sem biópsia. Não puto. Eu faço, ah, mas foi tentado a cito, veio característico, veio o desenquimau com bastante sinal de critério de malignidade. Gente, mas é um procedimento muito lacerativo. Então, para a amputação, amputação de membro, amputação de mandíbula, amputação de maxila, eu sempre vou tentar me embasar no isto, tá? Sempre vou indicar uma biópsia prévia, né? É lógico que, falei, né? É o paciente de alguém. Tem tutor que às vezes não tem condição, né? Eu falo, então eu prefiro fazer um tratamento conservativo por enquanto, usar aí um ácido zolebrânico para evitar a lisiócea, porque amputar sem a gente ter certeza é uma cirurgia que não tem volta, né? então é um pouco complicado. Eu particularmente sempre indico, sempre peço antes de fazer uma cirurgia dessa magnitude, tá? Mas assim, não sei, tem gente que confia muito na cito e vai, né? e faz. E aí às vezes acontece não ser, né, Gi? E aí a culpa volta a ser sua, né? A poxa, mas a citologia tinha falado e como é? E é aquilo, gente, citologia, a gente não vê arquitetura tecidual, a Gi não é, não tem uma bola de cristal ali, a citologia, por mais que seja um exame excelente, ela vai pegar só uma amostragem do tumor, né? Por mais que a gente sempre recomende entrar em vários locais, em diferentes direções, a gente vai ter só uma amostragem do tumor, né? Por isso, voltando naquela questão que o histopatológico ainda é o padrão ouro, porque aí você tem toda a amostra, você tem análise de margem, você tem todos os critérios de malignidade, tá? Concorda, Gi? Opa, 100%, Dani. A gente tem que saber a limitação da cita, assim como o isto também tem as suas limitações, exatamente pra saber até onde consegue ajudar e até onde a gente precisa, né? Dar um passo a mais. Então, até aqui a cita vai, agora eu preciso do isto, até aqui o isto vai, agora eu preciso da imunohistoquímica e assim vai. É, porque lembrando, né, pessoal, que tem tumor que é tanto mal, tanto mal, tanto mal, que na cita, a Gi, coitada, não consegue nem saber se ele é epitelial, se ele é mesenquinal, se ele é redondo, porque ele tá tão indiferenciado e não dá nem pra saber e às vezes você faz a remoção do tumor, envia pra isto e o isto vem lá. Neoplasia indiferenciada, sugestiva de células fusiformes, de células mesenquimais, então às vezes nem o isto fecha, né? Eu tive um caso que nem a imuno fechou, ficou assim, até hoje, ninguém sabe o tumor que o paciente tem, porque ele perdeu totalmente as suas características de origem, então é complicado, né, Gi? Não dá pra você colocar ali que a cita é o santo grau que vai resolver tudo e não vai também, tem suas limitações, mas é um exame que vai ajudar e muito. Ô, Gi, tem mais alguma coisa que você queria falar? Ah, eu queria fazer só agora uma observação sobre o par, né, que a gente coleta via cito. O que você acha? Sim, eu acho legal a gente comentar, Dani, porque é um exame que tá novo, não é todo mundo que conhece. Eu tenho colocado a sugestão dele nos laudos de linfoma e muita gente me pergunta, fala, ah, mas o que que é? Como é que a gente faz? Como é que manda? Ainda tá devagar pra fazer, assim, não estamos com muita saída, mas a galera já tem se informado mais, quer saber, sabe? Então, eu acho legal a gente comentar dele, sim. Tá. Então, vamos comentar porque é um exame que a gente aproveita as lâminas até da cito, né? Então, a gente faz a cito, veio aquela sugestão, aquela característica de linfoma, dependendo da quantidade de lâminas que você fez e da qualidade dessas lâminas, essas próprias lâminas podem ser enviadas pro teste par. E o que que é o teste par, pessoal? O teste par, ele é um teste de PCR. É um PCR em real time. Ele vai identificar a cronalidade dos linfócitos naquela lâmina, né? Porque a gente sabe que um linfonodo normal tem uma população policlonal. Tem diferentes linfócitos, né? Tem fotos grandes, médios, pequenos. Agora, quando o paciente tem linfoma, ele tem uma população monoclonal, né? Porque a gente tem aquele linfonodo todo, ele tá todo preenchido por um clone maligno, né? Que fez aí uma clonalidade imensa. Então, o teste par, ele vai, primeiro, identificar essa população monoclonal e ele já consegue fazer a imunofenotipagem. Então, ele realmente fecha e ele também imunofenótipa. Então, é B ou T. E também é muito importante fator prognóstico para linfoma hoje, tá? Lógico, pessoal, que o padrão ouro para a gente estadiar o linfoma completo é a retirada do linfoma, tá? Então, nos últimos consensos de linfoma, sempre se fala isso, né? Que nós, na veterinária, a gente não tem protocolos tão bem estabelecidos, acaba ficando tudo shopping, protocolo, shopping, 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 porque a gente não tirava linfomodo antes, né? Então, a gente não sabe quais tipos histológicos têm melhor resposta e quais tipos histológicos não têm. Então, a gente falta uma base de dados histopatológica pro linfoma. Mas, gente, é aquela situação. Muitas vezes, a gente recebe paciente de linfoma clinicamente péssimo, né? Ou então, voltando aí nos gatinhos efusivos, né? Aquele gatinho que tá drenando ali 300 ml de fusão torácica. Ele tem condição de passar pra uma anestesia nesse momento. Eu sei que a retirada de linfomodo é um exame simples, é uma cirurgia simples, mas você tem que ver a clínica do seu paciente. Às vezes, o gatinho não suporta uma anestesia, uma biópsia, uma retirada de linfomodo. E aí, mandar essa fusão pra teste par vai ser diagnóstica e você já começa o tratamento, né? É um exame que acaba vindo mais rápido que o histo, colhe de maneira mais rápida, né? E colhe como uma citologia e realmente já vai ajudar a gente a começar a trilhar um caminho de tratamento pra esse paciente, tá? Então, o teste par, eu acho que ele é, ele veio pra ficar realmente, né? Eu sempre digo, a retirada do linfomodo ainda é padrão ouro, mas visto que a gente, é raro os linfomas que vêm bons, né, Gi? Aquele paciente com linfoma que vem bonitinho, que vem com um linfomodo aumentado, geralmente é aquele paciente que já fez tratamento pra doença do carrapato, já tomou corticoide, já teve pancreatite, já, enfim, até leite já achava que era e era linfoma. Então, é aquele paciente que já vem com síndrome para neoplasma, academia, então é um paciente que a gente corre contra o tempo e muitas vezes a gente não tem condição de fazer um histopatológico, né? O paciente não tem condição de fazer um histopatológico. Então, o teste par, eu acho que veio pra ficar, eu peço bastante, eu acho que ele não substitui, mas ele veio, assim, de uma maneira muito boa pra gente realmente já fechar, né? Porque antes a gente ficava, né, principalmente a fusão, né, Gi? E aí, Gi? É? Não é? Ah, os linfócitos são médios, tá na iminência. E aí o par, se ele vem positivo, ele é positivo. Às vezes ele vem um falso negativo, como todo PCR pode acontecer, mas se ele vem positivo, não tem erro, é mesmo. É, e o que eu acho mais legal dele, Dani, é a facilidade da amostra, né? Então, às vezes você colheu o acito, você fez lá, acito do linfonodo, você fez acito da infusão, aquela lâmina que você colou no panótico mesmo, pode mandar que vai conseguir fazer. Então, você não tem nem, tipo, ah, vou ter que colher de novo, voar, vou subir até o paciente em outro estresse. Não, é o material que você já tem em mãos. Então, acho que ele ajuda demais, assim, é só você pegar e mandar. Então, isso facilita muito, facilita muita coisa, assim. Então, acho que realmente veio pra ficar e a tendência é isso ficar cada vez mais popular, assim. Hoje, só pra encerrar, então, né? E eu acho que a gente conseguiu, tem mais algum tema aí que você queria abordar? O Dani, não, só ia comentar, você falou do corticoide na questão do linfoma. Isso é outro problema, que o pessoal, pra função de linfonodo, tem muito o costume de, ah, já entra o corticoide antes e aí vai funcionar. E aí, já era essa função, já não vai prestar pra mais nada. Porque o corticoide, ele vai diminuir o tamanho do linfócito, né? Então, a hora que a gente olha o que a gente tinha daquela clonalidade, aquela homogeneidade, a gente perde e não necessariamente porque não é linfoma, simplesmente porque mascarou por conta do corticoide. E aí, às vezes, tem gente que realmente não sabia, assim, e acaba fazendo na tentativa de ajudar e acaba atrapalhando mais do que ajudando, assim, a gente perde a qualidade do exame por conta disso. E você indica a retirada do corticoide com quanto tempo? Ah, pelo menos uma semana. É, né? Cinco, sete dias, assim, já dá pra tentar de novo, assim. E fora essa questão do corticoide que é mais pro linfonodo especificamente, outras áreas inflamadas que você entra com anti-inflamatório não esteroidal, ele é tranquilo, aí realmente pode até ajudar. Mas pro linfonodo especificamente, o corticoide, ele é meio sacana aí pra quem tá na cito. É, não, eu, a Sá tá falando, eu já fiz isso, tá dando uns cacacá ali, ó. A orelha. Já mesmo! Porque, gente, é o seguinte, é ruim não só pro diagnóstico, tá? Mas também pro tratamento. Por quê? Corticoide, a preginisolona... É dois sumos agora, hein, ó. Não, ó, Sá, é só na amizade, tá? Realmente, eu acho que é pra gente aprender aqui. O corticoide, a preginisonona, a preginisolona, eles fazem parte do protocolo de linfoma. Então, além de você usar corticoide prévio, você dificultar o diagnóstico, tá? Porque, quando você usa o corticoide, uma população dessas células neoplasicas é sensível ao corticoide. Então, elas vão morrer. E aí, vocês, às vezes, perdem aquela clonalidade que é o diagnóstico, né? Então, além disso, a gente tem N trabalhos na literatura falando que o corticoide prévio é um dos principais indutores de gene MDR, que é o gene de múltipla resistência à droga. Então, aquele paciente que tomou um mês de corticoide prévio, às vezes, ele já tá resistente não só ao corticoide, mas ele já vai ter resistência aos quimioterápicos que eu vou usar no protocolo. Então, é duplamente ruim, né? E é muito engraçado, porque, às vezes, eu recebo o paciente pra consulta e a Sá tá falando ali do Zeus, né? Mas o Zeus não foi tão ruim, não, viu, Sá? O Zeus foi rapidinho, a gente já fez e fechou o diagnóstico e fechou o par dele e foi tudo certo. É, isso que eu ia falar, a gente fez o par dele, foi bem legal. Esse dia tem uma paciente que tá tomando corticoide de janeiro. Nossa! E aí, o que que acontece? Você para o corticoide, o paciente piora, né? O lincolôno aumenta e eu fico sendo a bruxa da história, né? Nossa, mas você parou o corticoide, ela não vai aguentar porque ela tá respirando mal. Mas, se a gente não parar o corticoide, não vai fechar o diagnóstico, pessoal. É. Né? Então, não, não usem, tá? Segura aí a mão. Na dúvida, até entre em combate, né? Dá uma chegada. Eu fiz o corticoide, mas eu vou pedir uma assim, pelo menos uma semana, né? Eu já tive paciente que não aguentou ficar uma semana, eu esperei aí três, quatro dias, segurei o máximo quatro dias, mas eu tento tirar o corticoide, mesmo de maneira abrupta, porque, se não, realmente a gente não vai ter diagnóstico, nem fazendo isso, né? Ah, então eu vou direto para isso. É verdade. Por isso também vai atrapalhar. Vai cair no mesmo questão da Cito, né? Vai vir uma população que não é a população verdadeira da Fala, não, quase. Beleza? Feito. Ô, Gi, você tá um pouquinho baixa, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, Dani. É? Bom, hoje a gente acabou falando das perguntas, né? A gente recebeu duas perguntas na caixinha. O primeiro foi de Cito, né? É de Citoologia Óssea. Se é indicado, se não é indicado, a Gi já respondeu, né? Que é indicado, sim, porém não tem um peso diagnóstico, tá? Poderia ir só aproveitando esse assunto da Cito Óssea? Eu vou basear justamente na Citologia. Olha, antes do teste PAR, eu já iniciei tratamento de linfoma, sim, baseado só na Cito com imunofenotipagem via amostra congelada, né? Porque a clínica do paciente não me permitia. Então, antes do teste PAR, eu fazia, muitas vezes, a Cito, aquela Cito clássica, aí eu colhia pra imunofenotipagem, que é uma coleta feita como se fosse uma Cito, você envia amostra congelada pro laboratório e ele consegue imunofenetipar em B e T, né? Então, eu já realmente fiz isso, porque a clínica do paciente não me permitia. Mas depois que o teste PAR veio, eu aliviei minha consciência e eu não preciso mais fazer isso, mesmo quando o paciente está clinicamente ruim, a gente pode usar e fazer o teste PAR e fazer um diagnóstico com qualidade pro nosso paciente. Ô Dani, só comentando sobre a Cito óssea, que perguntaram, se tinha indicação, tudo tem realmente, a gente comentou disso, e só lembrando que às vezes o paciente tem muita dor no local. Então, às vezes, é importante a gente trabalhar com sedação, alguma coisa nesse sentido, pra fazer uma coleta mais adequada. Às vezes, pela dor, a gente não consegue uma coleta legal, então realmente não forçar. Viu que tem muita dor local, seda, e aí dá pra gente fazer uma coleta legal. Sim, sim. É, não, com certeza, gente. Eu acho que não dá, se o paciente é bravo, tá com dor, tá com idade oral, e, né, não dá pra acreditar no tutor. Ah, mas ele tá sem dor. Gente, o osso dói muito, né, então não dá, ele tá sem dor. Vai entrar com uma agulha ali, onde tá com a fisióssia, que é, de acordo com a OMS, é uma das piores dores que um ser vivo pode estar submetido, né? Então, não dá pra você falar que você vai entrar com uma agulha ali, ah, mas ele é bonzinho, ele tá super bem. Não. É importante analgesia, contenção, se o paciente já chorou ali, não insiste, porque vai ficar um exame ruim e o paciente vai ficar sentindo dor. Sim. Bom, acho que é isso, né, Di? Sim, adorei nosso palco. agradeço a presença de todos, né? Um monte de mensagenzinha ali de carinho, né? Então, a Laura, que é uma paciente minha, para comparecer, mandou aí um oi, oi pra você, a Carol, né, lá da Univete, uma parceira mona minha, tenho muito carinho por ela, a Pathy, a Mari, muita gente aí que entrou, a Mi, que participou, eu agradeço a presença de todos, agradeço a Gi pela disponibilidade, né, pelo aceito do convite, espero que a gente faça outras, né, porque é o que não falta, eu acho que sempre tem uma ampla conexão entre o Laboratório Onco, né, então eu agradeço, a Mayra, a Mayra é nossa fã número um, viu, Gi? Ela vai começar um fã clube, olha lá, ela vai começar um fã clube, então, ela falou até de um curso de cito, Gi, fica aí a dica, hein? Então, Dani, é, estamos estudando isso daí, em breve teremos notícias, viu, vai sair, vai sair esse curso. O pessoal vai, o pessoal vai comparecer, viu, porque... entre ver a mão, aí já avisa que vai ter curso de cito, sim. Porque já é mais um serviço para oferecer na clínica. Sem dúvida. Obrigada, obrigada a todos, sigam lá a Cito Labivete, o canal da Gi é muito legal no YouTube, siga lá o doutor Adani Mosna, acompanhem sempre a gente, que a gente sempre vai trazer novidades para você. Isso aí. Quero agradecer, Dani, pelo convite, agradecer todo o pessoal aí que participou com a gente. Eu vou deixar essa live gravada, a Dani já me autorizou, então vai ficar lá no canal do YouTube, se alguém perder ou quiser rever. e a gente está aí total nas redes, então dúvidas, é só chamar a gente, trocar ideia. Estamos aí para o que vocês precisarem, com certeza teremos outras, com outros assuntos, realmente é tudo muito ligado à parte laboratorial e à ONCO. Fiquem de olho no canal da Cito Labivete, que vai ter curso, sim, e nós vamos discutir muita coisa legal ainda. Tá bom. Então tá bom, gente. Muito obrigada, boa noite para todos, viu? Beijo, gente. Tchau, Dani. Obrigadão. Beijo, galera. Valeu. Tchau, obrigada a você, Gi.